. Tem um frio tão grande, acredita que está um sol quente, mas está um frio, aquele vento bem gostoso, muito, muito bom mesmo, gente, e é isso, gente, vou mostrar a vocês quando chegar lá em Gravatar, gente, não está existindo, eu estou amando cada lugarzinho, lugar de Pernambuco, viu, tem muitas belezas no estado de Pernambuco, muito, muito lindo, surpreendendo, tem aquela plantação, Eita, princesa, chegou do castelo, eita, gente, olha o castelo, princesa, cadê a coroa, cadê, mulher? Não, eu estou ficando soldado, eita, soldado, prenda ela, que é uma plebeia, soldado, prenda, é uma plebeia, senhora, viu, gata? É o que? É uma plebeia, viu, soldado? Não, senhora, são difíceis, bicho, olha o soldado, mulher, gente, que linda que é esse castelo, Estela, vai dar uma paradinha aqui, menino, é maravilhoso, gente, muito lindo mesmo aqui, olha, para aqui, passado, eu nunca vi um lugar tão bonito quanto aqui, é menino, gente, é muito lindo, a visão daqui, gente, olha, que linda, sabe, numa novela, sabe? É, é babado, é babado, eu estou vendo, é surreal, gente, que coisa mais linda do mundo, encantadíssimo mesmo esse castelo, tudo lindo mesmo, ó, ó, gente, eu estou é passado aqui, Nossa, que coisa mais linda do mundo, que eu nunca vi, sempre, empresa, meu amor, é babado, é babado, Eu nunca vi uma coisa dessa mesmo, vou mentir, é a primeira vez que eu vi um castelo assim, né, uma princesa, vai também essa princesa aqui, meu amor, é babado, cadê meu príncipe, meu príncipe? Desde aí, princesa, mulher, eu não posso arrumar nada, nem o homem de pé, da senhora ainda quer tomar, meu Deus, eu nunca vi não, a senhora é pesada, Por enquanto, então, está a princesa aqui, olha, ela é uma close, olha, o que ela gosta é disso, minha gente, olha, é close o que ela gosta, olha, Eita, será que vai achar um boi aqui no bezerro? É o que, 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 hoje tá andando em ré, mulher, de pra frente, anda mal, quem anda de ré é caraguejo, Bê, 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 chegamos em bezerro, meu amor, cadê os boi que as bezerras saem com fome, bê, 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 Ó, Thaís Ah, não, santo, que coisa mais linda Mulher, entra na capela, Thaís Faça o pedido, mulher Varto, rapaz É o moral, esse macho, viu, as coragens É o marido da minha amiga Thaís aqui Ô, Glória É, é santo doutor, né É meu padre, padre, se isso não São Francisco Esse traz o quê? Esse São Francisco é um santo dos animais Então proteja todos os animais Ó, Deus do Calvário Que lindo, essa capelinha é uma mesa É uma fábrica de bolo, que não vai entrar, ó Menino Eita, que lindo, aqui, ó Gente, olha que lindo, aqui, ó Ó Nortes Bolos Aí, toma, mano Tá vendo aqui, ó Nortes Bolos, aqui no Pernambuco Aqui, ó Muito lindo Vai entrar ali na fábrica agora Ai, gente, que interessante Aqui Cidade linda Pra que, gente Ó Ó Cê entra morros aqui dentro Aqui, ó Muito lindo aqui, ó Muito bom mesmo Interessante, gente, ó Tem um tempão que eu tomei uma cajuína dessa aqui Acredita Muito gostosa Faz uns séculos E eu vou Prova, vou tomar Me dou vontade Eu amo de verdade Toma os corajos desses aqui Como aqui é Menino muito interessante Que delícia, já tô Boa tarde É, boa tarde Amigo, quanto tá esse doceão aqui, ó 8 reais Aqui também é a fábrica do bolo, né Não é Margaranabrama É babado, gente Aquelas bebidas aqui faz tempo também, né Que Todos os tempos antigos assim Mas muito boas as bebidas ainda, ó Ó As pateleiras tudo maravilhoso Aqui É muito bom, gente, ó Ó Tem a Fanta Tem a Guaranatau Ai, gente Que mesa chique aqui Eita, é babado, viu, gente Tô encantado com a beleza daqui, amigo Sim, resenha Até a massa eu tô botando errado Comida, a coxinha daqui? Eu amei a coxinha, né Esse bolo Ela já comeu o bolo Não foi, não Tô comendo Mais alguma coisa, né, não Não, agora a senhora é oruda Por quê, mulher? Tô comendo o bolo Ela comendo a coxinha A senhora de olho Quer um cadacinho, eu lhe dou Não, amiga Eu quero não Tô do dia em cima, amiga Coma mesmo, não Coma, mulher Coma Não tô morta, não Eita, tá mal, mulher Tá, mãe Quer te chupir no bolo, mulher? Não tem O bicho, até Essa sala tava com Não posso nem fazer A minha certeza Que linda essa mural aqui, ó Aquelas televisões Tecão antiga Muito A palha Por favor Aqui Muito lindo mesmo Eita Quer dizer que ela tem Seguidor em Bim Minha gente Eita Tudo bom, amigo? Tudo bem Amiga, tá com vergonha Da HGF Mas não morde, não Não, meu amor Ela é fé Mas não morde, não Meu amor Ai, eu tô tão feliz Porque eu tive o carinho De vocês Eu adoro Eu adoro Ai, gente Não tem dinheiro Que pague esse carinho Não acredita Mede quanto de altura? Quase dois Menina Não tem lá pra de pé Desse homem Eu nunca vi desse jeito, não Um pé desse É babado, viu? E a altura do macho Tá lá pra dar a mão do macho Menina Menina Imagina a mala desse macho Porque é babado Porque um homem alto desse Deve ser babado